E tem mais um corpo no IML, no Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal aqui de Rio Claro e a informação que nós temos inicial é a seguinte, a Polícia Militar me passou uma informação agora há pouco que eu cheguei mais ou menos por volta às seis e meia da manhã na delegacia do plantão policial e teve um roubo de um veículo, um Onix branco, inclusive esse carro está em cima de um caminhão de guincho em frente à delegacia do plantão policial, placas de Rio Claro e foi no finalzinho da madrugada, comecinho da manhã de hoje a Polícia Militar teve conhecimento do fato e se deparou com o acusado do roubo desse veículo nesse carro no bairro do Jardim Novo Horizonte, que é um bairro que fica ali do lado, próximo do Benjamim de Castro na região oeste aqui de Rio Claro. A informação inicial que eu tenho é que o acusado do roubo desse veículo, ele teria disparado na direção da Polícia Militar e a Polícia Militar teria respondido aos disparos em legítima defesa. Nessa troca de tiros, o acusado do roubo morreu. O corpo está no IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal, que é de Rio Claro, para o exame do Legias. Está a princípio sem identificação, pelo menos a informação inicial que eu tenho. A ocorrência está em andamento. Neste momento, na delegacia do plantão, teve a troca do turno de autoridade. A delegada que trabalhou de madrugada saiu, entrou uma outra autoridade e agora, na troca de torno, está sendo registrado o boletim de ocorrência. Conversei com o policial militar agora há pouco. Ele me disse o seguinte, Gilson, a previsão para terminar esse boletim de ocorrência é depois do meio-dia. Então, a gente está aí no aguardo para mais informações e, repito, informações que eu consegui agora há pouco, exclusivas, com a polícia militar e a ocorrência está em andamento. O corpo desse acusado do roubo, que morreu na troca de tiros com a polícia militar, está no IML. Jogou agora há pouco.